Oh 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 Eu vou botando com força E te chamo de cadeira Ela gosta do DJ, porque ele cuida bem dela Faz carinho na tchereca, depois vai empurrar nela Bota ela de quatro, puxa o cabelo dela Bota ela de quatro, puxa o cabelo dela Faz carinho na tchereca, depois vai empurrar nela Faz carinho na tchereca, depois vai empurrar nela Empurrar, empurrar nela Empurrar, empurrar nela Aí concorrência, abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nando, pisando no paredão Aquece o paredão, naquele pico Eu vou botando com força Eu vou botando com força Eu vou botando com força Ela gosta do DJ, porque ele cuida bem dela Ela gosta do DJ, porque ele cuida bem dela Faz carinho na tchereca, depois vai e empurra nela Bota ela de quatro e puxa o cabelo dela Faz carinho na tchereca, depois vai e empurra nela Empurra, empurra nela, empurra, empurra nela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado